A gente está ao nosso lado na ponxeira e luta conosco. A gente até chama a manifestação desde o início. Um liberal que não se culpou o discurso fácil, que não se vendeu ao governo, que não aceitou pago, que não aceitou emenda, que não aceitou se culpar ao occurring balançarismo. Meus amigos, eu tenho a honra de anunciar o João Amoedo. Fala pessoal. Pessoal, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Esse é o Brasil do futuro, não é o Brasil do Bolsonaro. Chega de Bolsonaro. A gente quer as nossas cores de volta. O verde, o amarelo é a cor do nosso Brasil. É a cor da nossa bandeira, não é a de seita política, não. Fora Bolsonaro. Chega. Muito bom estar aqui com vocês e com um monte de gente que pensa diferente. Isso aqui não é para discutir ideologia, não é para fazer campanha política, não é para fazer propaganda partidária. A gente está aqui pelo Brasil. O Brasil que a gente quer, que a gente quer viver, que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos. É isso que a gente está em jogo. O Brasil onde cada um possa dizer a sua opinião sem ser agredido, sem ter medo. O Brasil sem corrupção, sem rachadinha. Rachadinha. Rachadinha na cadeia. O Brasil que as pessoas têm direito à vida e não como um assassino que é o Bolsonaro que condenou milhares de brasileiros à morte. Não dá para ter um incompetente, irresponsável, arruaceiro, incompetente total na presidência da república. A gente está aqui junto numa pauta, que eu tenho certeza que é a pauta de todos nós aqui. Fora Bolsonaro! Vocês são a esperança para milhões de brasileiros. Vocês têm coragem de estar aqui na rua. Ninguém aqui se pôr com medo de dizer que está com a esquerda, que está com a direita. Isso é besteira de quem quer manter Bolsonaro no poder. Nós temos uma prioridade hoje, que é o impeachment do Bolsonaro. É isso que nos une e esse é o trabalho que a gente tem que fazer.